E começou agora há pouco, ao meio-dia, o período de inscrições para o financiamento estudantil FIES. O prazo vai até sexta, dia 10, e o resultado já sai na próxima segunda. São oferecidas 150 mil vagas de contratos de financiamento para estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010, obtido média mínima nas provas de 450 pontos e nota acima de zero na redação. É preciso ainda ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A inscrição deve ser feita somente pelo site do FIES.